Ontem eu mandei um emoji com o carinha rindo assim, aí o Anselmo Caparica já falou, você sabe que isso é cringe Ué mano, esse tal de gola fudendo vai devendo uma pizza de calabresa com borda recheada Tô sabendo de nada não primo, tá doido? Vou começar aqui no Brasil mano, ou melhor, vamos no lugares famosos? Não, vamos no Brasil, vamos no Brasilzão Nossa senhora, rua Lúcia S. Melo Caralho véi, nossa, isso aqui fudeu demais pra não achar Isso aqui é sertão, não é mano? Nordeste isso aqui, não é? Mano, a gente vai achar isso aqui nunca, véi Tá, chegamos numa rua que é asfaltada Quem que falou Goiânia aí? Nossa, que isso? Olha Olha que máquina do tempo desgraçada que nós entrou CEP, opa, peraí, tem tem Ai, rua que dá bão E se um dia vocês estiverem precisando de uma rua que dá bão nas coisas Vocês já sabem onde é que acham, né? Rua que dá bão Quem que vai falar merda aí no chat? Quero ver Essa aqui é a rua dos mods Ó, o Vicky mora aqui A Izzy tá morando aqui Kaique tá morando aqui O Rian mora aqui Nessa casinha aqui tá o que lua Famosa rua que dá bão Meia Sete Sidrolândia Porra de lugar é Sidrolândia Meia Sete é... é Norte? Nordeste, né? Norte Sete É tão maluca Goiás? Não é possível que é Goiás? Mato Grosso? Foda que nós não vamos achar nunca Achei Sidrolândia Eu ia falar que nós não ia achar nunca Pera aí, agora eu tenho que achar aquela rua maldita aqui da ban Aonde que dá ban? Fala pra mim Cadê a rua aqui da ban? Na real, pela rua vai ser difícil de achar Porque eu acho que eu tô no meio da cidade, não tô? Que lugar é esse? Cuidado quando aqui estudam crianças Quer dizer que isso aqui é uma creche, não é? É uma creche vagabunda não É uma creche grande, mano Aran... Aranquan Vamos ver se nós achamos Aranquan Crest desse tamanho, por isso que eu tô falando, né? Você é uma creche mais fodida, tá ligado? Qual tartaruga ninja você é, mano? Eu sou o Donatello Pera que eu vou ligar pro Primo 2 aqui E aí, velho? Joa Tranquilão, e você? Tudo bem, graças a Deus Bom demais Pera aí que eu vou streamar a tela aqui pra você ajudar aí, ó Caralho, velho, olha isso, né? O antigo fundamental, dá tudo, mano Pô, galera, nós não vamos achar por assim Então eu vou colocar no qualquer lugar aqui Ah, é aqui, ó, Sindicato dos Trabalhadores É aqui mesmo PT Ó, nossa, que lojinha Residencial Altos dos Parques Tá bom, mas foi bem, foi bem Vamos pro próximo Nossa, fodeu Estrada é foda É, São Paulo Ok São Paulo Já sabemos que é em São Paulo aqui Vou falar pra vocês aqui Parece aquelas Sudeste perto de Minas, viu? Play Playground Nossa, incrível a quantidade de erro ortográfico que nós achamos nesse negócio Mas isso eu nem condeno Porque isso aqui é uma palavra em inglês Então Sapo Emba Sapoemba Alguma coisa Pousada do Sapoemba, será? Sapoemba É, Sapoemba Alguma coisa assim Mas isso aqui tá parecendo muito de Vias de Minas com São Paulo, velho Aqui, ó Valentim Gentil Gentil, São Paulo Vamos ver, vamos ver Vamos procurar aqui Valentim Gentil Ele não deixa ser pesado, não deixa fazer nada, né? Você tem que dar sorte 17? 17 é São Paulo mesmo 17 é São Paulo 17 é Bolsonaro, uai Não saiu nenhum KM aqui também, né? Pra ajudar, né? Vamos seguir aqui Vamos continuar Vamos ver O que temos aqui? Pesqueiro, restaurante e natureza Igreja evangélica, justiça de Deus Caralho, igreja tem tudo em qualquer lugar Ah, né? Dobrou uma esquina igreja, irmão Igreja e bar, mano E é sempre um do lado do outro Se nós procurar aqui Nós achamos um bar Você quer postar quando? Aqui, ó Ó o barzinho da tia aqui, ó Ó aqui, ó Ó a cachaçaria aqui, ó Igreja e cachaça Tá os extremos aqui, mano Estacionamento Porra, estacionamento Quem vai estacionar o carro? Ó o estacionamento do cara Ó o estacionamento do cara Estaciona o carro aí Vai pra vala direto já Ó, tem uma placa importante aqui, eu acho, hein? Ribeirão Pires Mauá Ribeirão Branco Ribeirão Grande E o Pires Ribeirão da Serra Cadê a porra do Ribeirão do Pires? Ali, Paulo Lá vem Melhor que eu falo assim no chat Galera, me ajuda aí Vocês veem alguma coisa Fala aí, já começa Ali, ali, ali Ribeirão Pires, né? Ribeirão Pires, aqui, ó Ribeirão Pires E Mauá Cadê Mauá? Aqui, ó, Mauá Ribeirão Pires e Mauá E esses dois, ok Então limite de município Tamo aqui Tá, mas aí tem que encaixar a rodovia certinho É, o lugar certinho Pra você tirar o ponto máximo Quer ver? Vamos voltar pro começo, ó O começo é aqui Ver algum ponto aqui Tipo esse daqui, ó Que eu acho que é um ponto bom Nossa, meio É Construíram depois Você viu, né? Antes era árvore Envolveu em Cabanas, bar e restaurante Cabanas, né? Tá com cara Isso na estrada ainda, véi Isso é limite de município? Então quer saber? Aqui, ó É aqui que nós tavam Poderia Vamos ver, vamos ver Nossa! Lá em cima, véi Não, não ia achar nunca, mano Vamo lá, vamo pro próximo Condomínio Aras Ó, cabugou aí, né? DDD 27 Rio de Janeiro Rio de Janeiro, né? Itabu na Vitória E F de Santana F de Santana É RJ, não é? É RJ mesmo, né? É, tem Vitória Vitória tem aqui É, Vitória e Santana Caralho, mano É legal que tem dois Jucu Jucu, Jucu E é uma do lado da outra Buenos Aires Vai tomar, né? Pau de óleo Chama o lugar É aqui que nós tá Nós tá no pau de óleo Cocô de pote No pote Caralho, o Espírito Santo é muito bom Mariô Mariquinho Caralho, que estado perfeito, véi Família Sagrada Ah! Porra essa Toda a luz Caralho, que porra é essa, mano? Que lugar perfeito, mano Piririca Ah, Itapicu Alexandre Bode Caralho, ah, qual que vai ser o nome da cidade? Ah, sei lá, mano Tá vendo quem pode ali? Eu chamei que é Alexandre Eu sou cocô do pote Imbiano Ibano Acho que não é uma apresagem mais Foi em 27 que a gente tinha visto, né? É, mas às vezes esse carro não é daí, né? É, isso é Tem essa também Ah, peraí, peraí Essa placa tá cagada Mas dá pra ler alguma coisa 101 Bahia É Bahia Bahia e Bahia 101 Vamos procurar 101 Aqui, ó 101 aqui, ó Deixe comigo Não, não, não é possível que exista isso aqui Não é possível Que existe uma cidade chamada Deixe comigo Tabuna Qual que era o outro, tá vendo? Ferestantana e... E Vitória Acho que eu vou botar aqui mesmo Foda-se, véi Vamos pro último Nossa, do outro lado Não, não é possível Humildes Aqui só mora os mais humildes Nossa, eu não ia achar nunca isso aqui, véi Humildes, véi Humildes, véi